As tropas federais começaram a deixar a Rocinha na madrugada desta sexta-feira. Cerca de mil homens ocuparam a comunidade durante oito dias. O emprego das Forças Armadas foi autorizado pelo ministro da Defesa, Raul Jungmann, depois da solicitação feita pelo governador do Rio, Luiz Fernando Pesão. As forças estaduais vão continuar operando de forma integrada. E se preciso, as tropas federais poderão voltar, como explica o ministro Raul Jungmann. Na medida em que a situação se desestabilize, eu chamo sempre a atenção que a estabilidade, nesse momento, ela é desse instante, ela pode mudar. Vamos trabalhar e torcer para que não mude. Mas se mudar e o governo do Rio de Janeiro nos solicitar, sem sombra de dúvida, nós voltaremos a dar apoio às forças de segurança e policiais do Rio de Janeiro. Nesta mesma manhã, foi apresentado um balanço da operação que começou antes da ocupação das tropas federais. Foram identificados 81 criminosos e expedidos 54 mandados de prisão e um mandado de busca e apreensão de um adolescente infrator. Mandados cumpridos foram 11 de prisão e um de busca e apreensão para um adolescente. Nós, quando empregamos as Forças Armadas, como os senhores têm visto, é um aparato grande. E esse aparato, em algum momento, ele tem que ficar sempre a serviço dos órgãos de segurança pública para que haja condições dos órgãos de segurança pública, então, fazer esse planejamento que já foi dito aqui e esse planejamento ser efetivado dentro da comunidade. Também foi apresentado um balanço das outras operações de segurança integradas que vêm sendo realizadas há dois meses na cidade do Rio de Janeiro, com o apoio da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária. Em cinco operações, foram 117 presos e seis menores apreendidos. Foram achados 26 fuzis, 19 pistolas, 19 granadas, uma espingarda calibre 12 e dois revólveres. Foram mais de duas toneladas de maconha, 14 quilos de cocaína e 165 pedras de craque. Sete criminosos morreram durante as operações.